Então, é porque alguém tem que ficar com o pe... E quem não se arrepende? Não vai pra algum lugar? Vai dar de cara com quem? Com o quê? Alguém tem que segurar esse... o orgulho também. Esse é o vermelho. Então ele já passou por isso, né? Por essa morte. Esse mergulho, né? Agora a volta, quando ele volta, Satanás foi perdoado e voltou, ele já volta pelo violeta, aquele azul... Essa volta dele já é uma outra cor. O vermelho tá lá ainda, entendeu? Mas o violeta vai trazer ele e ampará-lo com o azul do outro lado. A luz nasce daí. Entre a onda mais rápida e mais lenta. Mais quente e mais fria. Então, aquele mergulho no vazio mostra o porquê do autocontrole. Se eu sair sugando tudo, é aqui que eu venho. Aquela memória tem que se manter viva. É por isso que eles falam que Satanás não pode ser perdoado. O vermelho tem que continuar mergulhando no escuro. Só que ao contrário de quando ele vai pra lá, queimando, queimando e acelerando, laranja, amarelo, verde, chegar no azul, aqui por trás, no atemporal, pelo violeta, o vermelho se sente tranquilo. Porque ele fala, caramba, eu também tô ali, ó, no azul. No quântico, ele lembra. O alfa, o ômega e o lúcifer tá completo na consciência. No binário, o vermelho tá de um lado, o azul do outro. Então ele tá desesperado. Ele precisa de alívio, de prazeres. Aí vem a rebeldia ao redor de quem tá tranquilo. Enquanto o vermelho sofre. Sendo que é ele que faz tudo. Ele que entende tudo e o pessoal não tá nem vendo, entendeu? O vermelho sente, eu sou o primeiro e tô sofrendo. Vocês vieram depois, estão no bem bom aí. Porque vai orbitando sobre o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Aí estabilizou, né? Em cima do meu eco, da minha dor. Então ele se revolta com razão. Como eu vou servir vocês, que são feitos do que eu aguento? Vocês nem sonham. Entende aí? Mas você tá servindo, na verdade, um chão pra você mesmo. Porque toda aquela estabilidade ali que chega no azul, depois segura o vermelho por aqui, por trás, ó. Pelo violeta. Então ele vê, cara, não era injustiça, na verdade é o processo. Então aquele mergulho de Adão, ele entende o vazio, volta em Cristo e devolve a chave do conhecimento que ele quis. A chave do absoluto, do domínio da vida que ele queria, que era de Deus. Adão sem merecer pegou, Cristo merecendo devolveu. Aí fechou azul e vermelho, vem o violeta que é a volta de Cristo. Aí a luz volta, né? No reino de mil anos. Aí que é mil anos binariamente contados, né? Quanticamente é eterno. Desses mil anos você vai pra qualquer lugar do espaço-tempo, né? Então tá lá ainda. A gente tá ressintonizando agora. Aí quando chegar vai falar, olha, dá pra voltar pra cá se a gente quiser, a partir de lá. Com tecnologia, tá? Que dá na mesma. É domínio dos átomos. Chama de magia, tecnologia, mas é o domínio dos átomos. Domínio da cognição. Da sintonia cognitiva. Sem nossa cognição tudo é um mar de átomos que tá tanto longe quanto perto. Não existe. É referência do observador. Então o domínio da observação em relação à estrutura simétrica que a gente chama de átomos nos posiciona em qualquer experiência cognitiva. Que é o que a gente chama de tempo.